Olá pessoal, eu sou o prefeito da cidade do Rio, tenho um recadinho para vocês, agora no próximo semestre, nós estamos de volta, respeitando todos os protocolos de segurança, por exemplo, todos com máscara. E Tratinha, explica para o pessoal o que mais nós temos. Oi, seu prefeito, olha só, temos álcool em gel em todos os ambientes e também temos o sistema de exaustor, temos distanciamento em todos os ambientes. Ué, aonde foi parar a Tratinha? Ah, que maravilha! E Tratinha, o mais importante de tudo é que é uma escola por horário. Legal! Nós esperamos por vocês, até lá, tchau!